Abel, arranca minhas orelhas. Vamos lá para o sétimo ano, atividade. Vamos lá. Volume 2. Não estou aqui, está certo. Hidrografia, clima e domínios morts climáticos. Para mim, aparece nove entregas. Ana Heloísa. Sibeli está aqui, tá? Eu não aceitei nenhum ainda. Eu vou estar aceitando depois dessas lives. Depois dessas lives é ótimo, né? Estou ficando famosa. Depois dessas aulas, tá? Está aceitando agora, daqui a pouco. Davi Newton. Hoje não está na aula, né, o Davi? Davi Newton. E aqui no sistema... É isso. São esses três que me entregaram no sistema. Tá? Dificuldade na 11 e 12. Opa, entrou mais alguém aí. 11 e 12. De qual página? Tu sabe? Página 20, né? Vamos lá. Deixa eu abrir, então, a postela aqui. Página 11 e 12, da 20. Página 20, vamos lá. O nome, dois, livro do valor. Ah, é um monte de questão. Nossa. Peguei vocês. Ah, eu vou falar disso agora, agora. Daqui a pouquinho. Diferença entre bioma e domínio morfo climático. Tá? Bioma. Bioma, ele está relacionado diretamente com a vida. Fauna e flora. Tá? É só isso que trabalha bioma. E domínio morfo climático, ele trabalha fauna, flora, relevo e clima. Begou? Então, qual a diferença entre bioma e domínio morfo climático? Bioma trabalha com fauna e flora. E domínio morfo climático trabalha com fauna, flora, relevo e clima. Anotou? Isso. Morfo climáticos. Morfo quer dizer estrutura. Estrutura, estrutura, daí seria fauna, flora e relevo, né? Isso é a estrutura daquele lugar. E o clima vem do climáticos ali, do nome. Beleza? É que realmente eu não dei essa aula. Essa aula é a aula de hoje, né? E qual era a outra questão? Questão 12. Questão 12. Eu tenho que abrir grande assim, porque a senhora se é guetinha, se é guetinha. Ah, quais são os domínios morfo climáticos? Existentes no Brasil. Aí eu respondo. Um monte. Um monte mesmo. Eu acho que está até aqui na... Não, isso aqui não é. Eita. Não, domínio... Morfo climático está no mapa, quer ver? Vou passar rapidinho aqui, que eu não lembro qual é a página do mapa. São esses aqui. Amazônico, Araucária, Caatinga, Cerrado, Mares de Morros, Pradarias e a faixa de transição. São esses os domínios morfo climáticos. Porque eles têm nomes diferentes. Alguns são parecidos com o nome de vegetação. Só o que muda ali é a faixa de transição e Mares de Morros, né? Que foi o Aziz Absabre que fez essa classificação. Daí ele colocou outros nomes. Pegou? Então, os domínios estão no mapa na página 15. Tá? É isso. Mais alguma dúvida, gente, dessas questões? Entendeu? Fechou, então, Gabriel. Então, vamos lá. Tá? Hoje, então, a aula... Atividade 3. Antes de eu começar, então. Tá? Então, dúvidas da atividade 2. Mais alguém? Que tenha dúvida. Na semana que vem, a gente rola o gabarito aí na aula, tá? Daí a gente vê quantos acertos vocês fizeram e tal. Atividade 3. Ela entra amanhã. Já. Tá? E ela também são 10 questões. Agora ela tá diferente. Não é... Não é mais... Não é questão do... Do LDI, não. As questões... Sobre o espaço rural brasileiro. Que hoje a gente fecha essa temática de domínios aí. De características gerais do Brasil. Então, ó. São 10 questões. Tá? E ela vai estar no sistema a partir de amanhã. Tá? Daí. E a partir da aula da semana que vem, a gente começa a falar sobre Brasil rural. Tá? Então... Aí é do dia 1º ao dia 15, que fica disponível a atividade 3. Tá? E agora... Vamos terminar... Essa questão de domínios morfoclimáticos. Ah, então eu vou estar lá no mapa... Da apostila. Quem quiser seguir o mapa, pode seguir. Ele tá lá na página 15. Até... Ele sugere a comparação do mapa de biomas e domínios morfoclimáticos. Mas... Eu não gosto dessa comparação, não. Prefiro usar direto domínio morfoclimático, tá? A única diferença que vai ter é que essas regiões que estão em branco, nesse mapa aqui. São as áreas de transição. Então, o mapa de biomas não tem. Porque ele não considera áreas de transição. Mas o Aziz, ele teve esse cuidado. Porque o que são áreas de transição mesmo? Acho que eu já expliquei isso aqui. Tô lembrada de ter explicado isso. É a área onde encontra dois tipos de biomas ao mesmo tempo. Tá? Sei que alguém ia falar no chat, ia dar um chute. Ia ser meio Marto, meio Neymar. Mas todo mundo tá muito quietinho. Tá? Então, essa parte branca aqui, que diz faixa de transição, é porque não tem como diferenciar, por exemplo, a faixa de transição entre o Cerrado e os mares de morros. Vai ter o bioma, a vegetação, principalmente, tá? Característica principal aí. Vai estar misturado. Tanto o mar de morro quanto o Cerrado. Nessa região central de Minas Gerais aqui, por exemplo. Tá? Então, não tem como identificar. Então, o Aziz, ele tomou esse cuidado. Aziz, sabe? Na última aula, a gente tinha falado, tinha começado a falar sobre o domínio amazônico. Aí eu dei características, assim, bem rapidinhas de cada um deles. Né? Então, só pra lembrar, o amazônico tem como característica o relevo, as depressões causadas, né, pelos rios. Vegetação de grande porte, quanto o bioma. E o clima equatorial. Então, essa é a característica do domínio morfoclimático amazônico. Né? Que é essa parte aqui, verdona, no mapa. que engloba o estado do Acre, Amazonas, Rondônia, uma parte do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Amapá e Roraima também. Tá? Então, ó, então, uma área que tá próxima da linha do Equador, então, uma área bastante quente. Ah, ó, chegou atrasado aí, ó. Ô, Davi! Deixa eu anotar aqui. Tem outra pessoa que chegou que eu não anotei o nome. Não, anotei, sim. Sibeli, Isabel, Gabriel, Marcelo. Então, todos aqui. Tá? Tá tudo certo. Então, é bacana pra estudar e também pra responder a... Não, mas se bem que essa é da última atividade, mas pra atividade final, é bacana fazer isso que eu tô falando, assim, né? Eu tô falando, ó, domínio amazônico. Aí tem. Quais são as características principais? Relevo. Relevo é depressão. Ou planície aluvial, que é planície formada pelos rios. Bioma. Bastante grande, né? Uma vegetação bastante alta e de grande parte. Clima equatorial. Tá vendo que eu tô usando todos os itens que o Aziz Abissaber usou pra caracterizar, né? O que é um domínio morfoclimático? É quando mistura, né? As características semelhantes do clima, vegetação, que é o bioma, relevo. E... Eu esqueci. De um. Pera. Clima, vegetação, relevo. Eita, deu branco. Eita, velha. Clima, vegetação, relevo. Não, acho que é isso. Clima, vegetação e relevo. Né? É o que eu tô falando. Eita, é hoje. Tá? Então, os domínios da Amazônia. Araucária. Araucária é esse verdinho aqui embaixo do mapa. Ó. Pega os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem como característica. Primeiro, o clima. Estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, é um clima subtropical. Tá? Clima subtropical. Relevo. O relevo aqui é a nossa área onde tá a nossa Serra do Rio do Rastro. Então, é um relevo de altitude. Tem uma... Na questão de altitude aqui, é um relevo alto. Tá? Então, é um clima frio, mas ameno. Né? Bem mais frio do que o clima da Amazônia. E qual é o tipo de vegetação? Vegetação de Araucária, né? Aquelas árvores que tem lá a pinheira, o pinho, né? Que são árvores de copas largas. Perenes, tá? Então... Oi, pode falar. A gente não tá vendo a portilha. Não tá vendo a... Eu não creio que eu fiz essa caquinha com vocês. Pera aí. Não tá vendo, mas é na página 15. Ô, Jesus. Só eu mesmo. É hoje, gente. Vamos lá. Obrigada por falar, que eu tô falando aqui sozinha, bem doida. Agora vai a postila. E agora? Agora deu. Agora deu. Então, eu vou voltar lá. Que viagem. Toda professora mais doida que vocês têm, né? Se não respondeu, é porque concordam. Olha isso. Então, eu vou voltar lá. Domínio Amazônico. Esse verdão aqui, ó. Tá? Então, tem o Maranhão, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. Eles fazem parte do domínio amazônico. Qual é a característica? Clima. Clima equatorial. Bastante quente e úmido. A próxima linha do Equador aqui, ó. Essa linhazinha é a linha do Equador. Relevo. Relevo. O relevo, ele é... Terras baixas, planas, né? Podem ser planícies ou depressões formadas pelos grandes rios que existem nessa região. E o bioma, é o bioma, né? A floresta amazônica. Árvores de grande porte. Árvores enormes e uma floresta bastante densa. Então, essa é a característica desse primeiro domínio aqui. O segundo domínio é a Araucária. A Araucária, ela fica esse verde escuro aqui, ó. Pega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Qual é a característica dele? Clima. Estamos abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, é um clima subtropical. Abaixo do Trópico. Ou temperado. Depende do autor, tá? Mas é a mesma coisa. Só muda o nome. Além disso, relevo. Como essa área, a área da nossa Serra do Rio do Rastro, é um plano alto, né? Ela é mais alta, então um relevo alto. E bastante frio nessa região. Tá? E a característica do bioma é que são árvores de copas largas. Aquelas árvores que tem rapinheira e tal. Deixa eu ver se ele tem alguma imagem aqui. Opa. Ele não bota na ordem. Aqui, ó. Domínio das Araucárias, né? Copa larga. Eu queria dizer. Pra quem já foi pra São Joaquim, Lages, já viu esse tipo de vegetação aqui. Tá? Vamos lá. Vou voltar lá pro mapa que eu acho mais interessante dar aula com o mapa do que só ficar botando aquelas imagens ali. Catinga. Catinga. Essa região é amarelo claro aqui no mapa. Pega os estados do Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá? Essa área aqui tem uma característica de relevo que influencia bastante. Que ela tem uma cadeia de montanhas aqui, que é a Serra Geral desse lado. E tem uma outra cadeia de montanhas aqui no Piauí. Tá? E elas trancam a passagem das massas de ar. Com isso, essa região, ela é bastante seca e com pouquíssimas chuvas. Então, característica de clima seco e com pouca chuva. E por estar também perto da linha do Equador, ele é bastante quente. Então, a característica, clima seco e quente. Pouquíssimas chuvas. Características de relevo. É praticamente um vale, né? Que fica entre duas grandes cadeias de montanhas. Tornando essa área seca. E a vegetação da catinha? A vegetação são árvores de pequeno e médio porte. A árvore chega a mais ou menos 1,50m, 1,60m de altura. E elas são esparsas. O que é esparço? Não tem uma árvore juntinha da outra, como é na floresta amazônica. Ou como é aqui na vegetação de araucária. Mas sim, tem uma árvore aqui. Depois de 500 metros tem outra árvore. Também tem os cactos. São árvores de pequeno porte. Adaptadas ao clima seco. Próximo, cerrado. Uma amarelão aqui no meio. Esse amarelo aqui. O cerrado, ele tem como característica de domínio morfo climático. Clima também quente. Seco. E com chuvas em períodos determinados. Em estações bem determinadas de chuva. Então, essa é a característica de clima. O relevo também são os planaltos. Onde tem as nossas grandes chapadas. Chapada diamantina. Chapada do veadeiro. Tudo nessa região aqui. Então, características de clima. De clima. De relevo são as chapadas. Clima quente. Com estação. Com estações de chuva bem determinadas. E o bioma do cerrado. Ele também tem árvores de porte médio. Mas é um pouco mais densa a vegetação. Tá? Só que ela é uma vegetação bem, 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 bem parecida com a da Amazônia. Não em tamanho, porque elas são menorzinhas. Mas elas são árvores tortuosas devido ao solo. O que é árvore tortuosa? O caule, ele fica todo tortinho, né? Ele não cresce retinho. Como a maior parte das árvores. Ele cresce todo torto devido ao ácido que tem no solo. Pessoal, a qualquer momento, pode me parar e pode perguntar, tá? Isso, eu não tava vendo. Dá presente pra quem? Pra Ana? Obrigada. Deixa eu ver se eu dei presença. Não dei mesmo. Eu sabia que tava faltando alguém. Obrigada. Já botei aqui a Ana. É Ana e Luísa. Capaz que... Dá mais um presente, né? Um presente, né, Gabriel? Tem que dar presente pra Ana. Pronto. Tá anotadinho, tá? Vamos lá. Aqui. Beleza. Então, né? Tá vendo que eu tô falando sempre as três características de cada lugar. Então, é dessa forma que eu vou cobrar de vocês. Quem sabe eu vou cobrar a partir de um mapa, né? Localizar. Ou vou cobrar numa tabela, colocando as três características e pedindo de quem é quem. Né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Mares de morros. Mares de morros é essa parte roxa do mapa. E essa parte meio cinza aqui que pega Paraná e São Paulo. Tá? Então, essa parte roxa vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Em extensão de longitudinal, né? De norte a sul é a maior, tá vendo? Em extensão. Tem característica. Ela tem esse nome porque o relevo dela parece ondinhas. Deixa eu ver se eu tenho uma... Eu tenho uma imagem bem bonitinha. Acho que até a apostila tem. Vamos ver. Peraí. Mares de morros. Deixa eu ver se é na apostila. É, aqui, ó. Essa tipo de imagem é bem típico de Minas Gerais e Espírito Santo. Assim, se vocês tiverem a oportunidade de viajar, é chamada mares de morros porque parece um mar mesmo. Ela parece... Os morros parecem ondinhas. Eles são bem ondulados, ó. Né? Parece... É, parece ondinhas. Por isso que é mares de morro. Por isso que ele deu esse nome. Por isso que ele deu esse nome pra essa... Pra esse tipo de... De domínio. Características dele, né? Em relação ao clima. Gente, olha só. Ele vai do clima mais quente ao clima mais frio. Então, ele vai de clima equatorial, clima tropical e clima subtropical. Então, ele passa por todos os climas aqui, né? Todos os climas que existem no Brasil. Então, é bem diversificado. Então, existem três tipos de clima. Então, não é o clima que influencia tanto. Tá? É o bioma de Mata Atlântica. Então, tem uma grande biodiversidade. A questão da característica da vegetação, desse bioma. As árvores são bem maiores e bem mais densas na parte onde pega mais sol, né? Na parte mais quente aqui. E à medida que a gente vai descendo, vindo pro sudeste, sul. Tá? Essa vegetação, ela vai diminuindo de tamanho. Tanto se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, por exemplo, na Lagoas ou no Sergipe, os mangues de lá, as árvores são bem maiores do que os mangues catarinenses. Tá? E falando em mangue, o mangue, que é uma característica desse domínio morfo climático, ele só vai até a divisa aqui de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Só existe mangue até a laguna, aqui no sul de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não existe mais mangue. Então, uma característica também desse tipo de domínio morfo climático. Tá? Deixa eu ver o que mais. Falei de clima, falei de relevo. E falei do bioma. Tá. Então, é isso. E é o bioma mais devastado do Brasil, né? O que a gente já destruiu mais aqui. Seja por características históricas, econômicas, a gente destruiu bastante. Próximo aqui, pradarias. Pradarias, não é padaria, né? Podia ser. Já que eu tô sabendo que tem gente aí que vai... Ah, não é dessa turma, não. É da outra turma. Então, vai estar de aniversário daqui a 24 dias. Mas não é dessa turma, não. Eu já ia pedir um pulo. Então, pradarias. Pradarias é um domínio morfo climático. característico do Rio Grande do Sul. E do... Pega Argentina e Uruguai também, né? Mas o nosso mapa é só Rio Grande do Sul. Tá? Em relação ao relevo. É um relevo plano. É uma planície. Tá? E... O que mais? E a vegetação é uma vegetação de campo mesmo. Aquela gramínea, né? A maior parte é grama mesmo. Tá? É aqui onde ele tem a maior... Eu ia falar uma palavra errada. Mas foi o que eu lembrei. Maior produção bovina do país. Eu ia falar cultivo de boi. Não é cultivo de boi, né? Louca. Maior produção bovina do país é aqui. Rio Grande do Sul. Nessa área plana aqui. E com bastante graminha. Tá? Tá? Faixa de transição, gente. Aquilo que eu falei, né? Ele não tem uma característica específica. Dependendo do lugar. Ele tem, né? Suas próprias características. O LDI, ele dá destaque a faixa de transição aqui, que fica entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dependendo do caso, pega aqui também, essa parte norte, que é o Rondônia e Mato Grosso. Que é o Pantanal. Tá? Então, ele dá o destaque para o Pantanal. O Pantanal fica nessa região. Tá? E ele tem como características áreas pantanosas. Áreas que tem algumas lagoas, né? De água. Em determinados períodos, né? Das estações. Tem estação de seca lá também. Mas é uma vegetação de parte média. Não é uma vegetação tão grande. E ela fica entre... Não é tão grande por causa da questão do cerrado, né? E pega também um pouco da floresta amazônica ali. É uma mistura. Tá? E é um lugar também de área... Ela fica nas áreas baixas dos planaltos aqui do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por isso que é uma área bastante pantanosa. Constante com... Área de vale seria o nome. Tá? Pessoal... Mar de morros, isso mesmo. Ipaba? Eu não conheço. Fica em qual estado, Ipaba? Gabriel? Você sabe? Você é São Paulo, Rio, Minas? Minas Gerais? Tu é mineiro? Eu ia falar que sim. Já era, é parente. Aí, ó. Eu também sou mineira, mas eu sou do sul de Minas. Parente aí. Aí. Sempre tem um parente, né, gente? É assim, ó. É Gabriel do quê? Tu? Gabriel Alexandre? Deixa eu ver se é parente mesmo, né? Ah, não, não. Se bem que Santos tem na minha família. Na família da minha mãe. E é lá de Minas também. Mas a minha é a Cabral, lá de Minas. A vegetação lá de Mar de Morros também. Ipaba eu não conheço. A minha família, ela mora aqui, já é na Domínio Mar de Morros, né? Esse pontinho aqui do sul de Minas. Mas Ipaba eu não conheço, não. Oi, professora. Oi, pode falar. A atividade que eu entreguei na escola, ela vale nota? Olha, todas as atividades que vocês estão fazendo, eu tô corrigindo e tô avaliando o percentual de aproveitamento. Né? Pra mim, enquanto educadora e enquanto professora, vale nota. A gente ainda não tá colocando e não tá divulgando as notas. Por quê? Porque tá tendo um impasse em relação à legislação. É questão de lei mesmo. Se a gente pode, se a gente não pode. A gente tá buscando junto à Secretaria de Educação a melhor forma de divulgar essas avaliações. Mas tudo, tudo que vocês fazem, né? Ela vale nota. Ela vale alguma coisa. Não tão fazendo de... Por fazer. Tá? Continuem fazendo. E é isso que eu tenho pra dizer. Porque já teve na turma do sexto ano o pessoal perguntando também sobre nota. E o que eu posso informar é isso. Pra mim, enquanto professora, se a gente voltar esse ano pra sala de aula, né? Tá tudo assim... Tá todo mundo perdido, né? Em relação à pandemia. A gente não sabe, não tem divulgação. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Tá? Se eu voltar, eu vou acolher essas atividades. E mesmo que a gente feche com uma nota, duas notas, aí a escola decide. Mas o importante é fazer, o importante é revisar, o importante é tirar dúvida. E a gente continuar estudando. Porque conhecimento ninguém te vai tirar de vocês. Tá bom. Tá? Nada, imagina. Mas quando a gente tiver alguma resposta certeira, que eu não vou falar nada em nome da escola e nada em nome da Secretaria de Educação. Quando chegar em alguma reunião, né? A direção chegar pra gente falar, olha, a partir disso, 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 discutido com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação, a gente decidiu tal forma, daí a gente repassa pra vocês. Não se preocupem que tudo que vocês estão entregando, eu tô lendo, eu tô avaliando, né? Tô anotando tudo nos cadernos. Se tiver que passar a nota depois, a gente vai passar. Se tiver, né, se valer, a nota do primeiro, segundo, fechar a bimestre, a gente vai fechar. Porque o problema todo tá nos alunos que a gente não consegue falar, né? Pô, essa turma tem quantos alunos? Vocês é que sabem mais do que eu. Tem 28, 29? Alunos, por aí, né? E olha só quantos alunos estão assistindo a aula hoje, entendeu? E hoje eu acho que eu tenho bastante. Tem seis alunos. A maioria é sempre três, quatro. E aí, esses outros alunos, sabe, Isabela? É isso que a gente tem que ver também, se eles não estão conseguindo acessar, se eles não estão, né, de que forma a gente vai conseguir alcançar eles, né? E tem que pensar em todo mundo, que a educação, ela tem que ser inclusiva e não exclusiva, né? A gente tem que abarcar todo mundo aí nessa questão. Mas não se preocupa não que tudo que vocês estão fazendo e entregando, a gente tá avaliando sim, a gente tá corrigindo. Tanto que, quando no início da aula eu perguntei, tem dúvida da atividade? Vamos fazer, né, aula que vem, da semana que vem, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o gabarito. Se vocês estão com as atividades na mão, as respostas, vocês vão ver. Pô, de 10 eu acertei 8, então teve um aproveitamento de 80%. Ah, professora, então minha nota é 8? Não sei se não posso falar. A gente não tá divulgando nota, mas a gente não pode nem divulgar nota. Mas que tá corrigido, e eu vejo as dificuldades de vocês nas atividades, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. O gabarito é para eles ter uma noção? Oi? O gabarito é para eles ter uma noção? Isso, é para vocês terem uma noção. Isso mesmo, tá? Tanto que, assim, por exemplo, né, tem gente que só entrega atividade e nunca participou dessas aulas. Eu vou pensar nisso também. Será que o aluno não participou porque não quer? Porque, né, tá lá só brincando ou porque ele não tinha acesso. Se é um aluno que só tinha, só tava brincando, pô, tem gente que tá aqui estudando. Então, essas pessoas que estão aqui respondendo, estão tirando dúvida, né, a gente pode aumentar nota, a gente pode, né, tem várias formas de avaliar. Então, não se preocupem com nota agora. Nota não, a nota é o de menos. O importante é a gente tá adquirindo conhecimento e não parando de estudar. Tá? Porque daí a gente acaba esquecendo tudo. Se estudando a gente já esquece, imagina não estudando, né? Tá? É isso aí que eu tenho pra falar hoje pra vocês, quem sabe, né? Na próxima aula eu tenho alguma informação e assim a gente vai passando. Tá? Mas eu tô lendo tudo e tô corrigindo tudo de vocês. Falando nisso, tem atividade nova a partir de amanhã, né? Pra vocês ficarem ligadinhos aí. A partir de amanhã já entra atividade nova sobre Brasil Rural. Pra finalizar esse tema de domínio morfo climático, quem tiver com a postila pode olhar lá na página 19, esse mapa aqui. Olha a maldade. Olha a maldade do mapa. Ai, tô na costa. Vamos lá. Ele tem como base os domínios morfo climáticos. Então, tem as cores lá que estavam no mapa anterior. E além disso, ele tem uns rachadinhos, né? Vermelho e branco. Que ali diz que são áreas antropizada. O que que é a área antropizada? A área antropizada são as áreas que o quê? Será que tem alguém aí que respondeu? Não? Ninguém quer chutar? Ninguém quer ser a Marta ou Neymar? São as áreas que nós, né? Seres humanos maravilhosos, fizeram a retirada desses domínios morfo climáticos. A gente mudou, a gente modificou o domínio morfo climático. Então, olha o domínio maris de morros. Não tem um pedacinho que não tenha sido antropizado, que não tenha sido modificado pelo ser humano ou destruído. Tem só uns resquícios, assim, uns pedacinhos bem pequenininhos. Eu nem consigo ver direito. De área que ainda não foi antropizada, que ainda não foi mexida pelo ser humano. O domínio de Araucária tem a área de Santa Catarina. Falando nisso, Santa Catarina é o estado que possui maior reserva biológica do domínio mares de morros. Então, nós temos 25%, se eu não me engano, está recidado. Eu acho que é bem antigo. 25% da vegetação de Mata Atlântica ainda não mexida, não modificada. Então, fica aí o estado da Catarina. Aliás, o nosso estado é um estado que preserva até razoavelmente bem os seus biomas, os seus domínios morfo climáticos. O bioma de Pampas também um pouco antropizado, né? A maior parte fica perto das grandes metrópoles, que são as pontas aqui. Destaque aí para o estado de São Paulo, todo antropizado, né? Tanto o domínio de mares de morros quanto as faixas de transição. E à medida que a gente vai para o interior do Brasil, o que vai acontecendo? O que a gente pode ver como característica? A gente pode ver que vai diminuindo, né? Essa antropização. Essa parte de modificar a natureza aí. À medida que a gente vai para o interior do Brasil. À medida que a gente vai em direção ao domínio amazônico. Várias causas, né? Para esse tipo de área antropizada. Para isso acontecer. Causa histórica, né? A gente chegou descobrindo o Brasil, entre aspas, pelo litoral. Então, essa região aqui da Bahia e do Nordeste. A região de mares de morros foi a primeira a ser antropizada, modificada, pelo ser humano. Depois, nós temos essa região aqui também. Minas Gerais, interior aqui da Bahia. Goiânia, né? Também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Essa região aqui do Cerrado, que foi bastante modificada. Em que período? Período lá do... Da política café com leite no Brasil, né? Na questão da exploração mineral do Brasil. Então, criação de várias cidades nesse período. Então, aqui também foi bastante antropizado. O sul do Brasil também veio ter essa antropização nesse período. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, aí com a colonização já mais perto lá do século XIX, XX. Com a colonização europeia, a segunda leva, né? Aí que veio os italianos, os alemães aqui para o sul do país. Aí já é século XVIII, XIX. Aqui, em Minas Gerais, é o século XVII, XVI. E aqui é século XIX, XVIII. E, mais recente, de modificação, em questão histórica, é a região norte do Brasil. Tá? Essa região norte aqui do Brasil, ela foi antropizada praticamente aí no século XX. A gente já está no século XXI, né? Então, aí em 1900, principalmente a partir de 1980, que foi um grande marco na história do norte do Brasil, por causa da retirada da borracha, né? De grandes seringueiras no Brasil e tal. E aí eles foram praticamente aí colonizar e antropizar, né? A região norte do Brasil. Tá? Eu acho que para falar desse mapa é isso, né? Um pouco de questão histórica, para a gente lembrar que isso não aconteceu do dia para a noite. Isso continua acontecendo com a urbanização, com a saída das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Então, isso continua acontecendo, até mesmo modificando esses domínios para as áreas rurais, que é o próximo tema da aula, que é Brasil Rural. Eu não quero entrar hoje nesse tema, vou deixar esse tema para a semana que vem. Tá? Que é o nosso próximo tema, que é Brasil, espaço rural brasileiro. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Bom, pessoal tem dúvidas sobre esses mapas, sobre... Isso mesmo. Modificadas pelo ser humano. Então, olha só quanta modificação a gente já fez no nosso... No nosso país, né? Esse tipo de mapa eu gosto de fazer com aquele papel vegetal em sala de aula, né? A gente está em sala. Coloca o mapa dos biomas e jogamos por cima as áreas antropizadas, assim, para a gente ver como a gente já modificou a vegetação original. Normal. Para tudo a gente modifica, para construir cidade, para a gente construir, né? A nossa vida urbana e a vida rural, a gente vai modificar a natureza. Desde que isso não atrapalhe, desde que isso não cause danos maiores naquele bioma e naquele domínio morfo-climático. Beleza? Ó, eu acho que para hoje é isso. Domínios morfo-climáticos. É o que vocês precisavam para terminar a atividade para entregar hoje. Algum de vocês não entregou? Todos já entregaram, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta. Todo mundo já entregou, né? Falta aí dois minutinhos, se vocês quiserem tirar dúvidas, mas já pode sair também, porque hoje a aula foi um pouquinho menor. Eu falei quem entregou no sistema para vocês? Eu não lembro. Eu gosto de informar quem entregou no sistema. Falei. Falei? Fechou, então. Então, já falei de todo mundo. Já anotei o nome de todo mundo. Não? Ah, Ana, é que você chegou depois. Mas eu já vejo já. Tá? Só vou... Acho que você eu falei. Gostou. Oi, Davi. Entreguei. Então, vou olhar agora, tá? Vamos lá. Vou falar de novo. Ana Heloísa. Cibeli. Já botei você na chamada, tá? Davi. Tá aqui, ó. Aqui eu recebi. Eu vou aceitar tudo hoje, depois da aula de hoje, tá? Tenho aula ainda com oitavo ano, aí depois eu aceito as atividades de vocês. Não aceitei ninguém ainda. E... É isso. Tá? Então, entregues aqui no sistema. O Davi, a Cibeli e a Ana Heloísa. Tá? É isso aí, gente. Fechou, Ana? Fechou, Davi? Fechou, turma? Ok. Então, é isso, galera. Tchauzão aí. Tá. Até semana que vem. E assistam as aulas. E assistam as aulas.